Paulo, você é o responsável aqui pelo outlet que está ocorrendo no Sobradão. Queria que você me dissesse como que foi essa fiscalização que aconteceu aqui nesta sexta-feira em Rio Claro. Bom, a fiscalização foi normal. A Receita Estadual veio conferir de perto a documentação dos expositores que aqui trabalham e encontraram bastante coisa correta, como era de se esperar, e algumas irregularidades, como também era de se esperar. Afinal, o negócio aberto com tanta rapidez, verdade seja dita, a gente tentou aproveitar o feriado, o fim de semana de Dia das Mães, e a gente quebrou um pouquinho a cara. A gente devia ter esperado mais uma semana para ficar tudo regularizado. Mas nada que não possa ser regularizado para a semana que vem, para a nova data, que é 18, 19, não esqueci a data, segunda quinzena. E essa feira vai acontecer, então, a cada 15 dias aqui em Rio Claro? Sim. Este evento, este trabalho comercial vai acontecer exatamente de 15 em 15 dias, porque temos uma agenda do proprietário antigo, proprietário e locatário, e locador do Sobradão, que deve ser respeitado, porque já tinha alguns contratos assinados. Assim que terminar esses contratos, provavelmente a gente vai trabalhar todas as semanas, como já é feito em Sorocaba, no Shopping das Fábricas Sorocaba. Aqui é o Shopping das Fábricas Rio Claro. E por que o senhor acredita que aconteceu essa fiscalização aqui na Outlet? Porque a associação comercial, ela, como quase todo local que eu visito nesse país, ela é falha, ela é desonesta e desumana. Ao invés de informar aos associados deles, que tem um novo espaço comercial na cidade para que eles possam participar, eles vêm para mostrar serviço, entre aspas, fechar o meu. Eu vim aqui para somar, eu vim aqui para trabalhar, eu vim aqui para levar o nome de Rio Claro à frente. O meu trabalho vai trazer publicidade, vai trazer público em um raio de 80 a 100 quilômetros. E isso incomodou muito a eles, porque até hoje eles não fizeram nada para trazer ninguém para cá. Tá certo. Então a expectativa é um grande público. A expectativa aqui sempre é um grande público. A expectativa aqui é de vendas no atacado. Esse é o meu objetivo, esse é o meu trabalho. É fazer com quem esteja estabelecido aqui, venda no atacado para cidades tipo Araraquara, São Carlos, Limeira e outras num raio de até 100 quilômetros. É só vocês procurarem no Facebook e vai ver que a minha propaganda chega lá. Vendo as pessoas irem para São Paulo, para Goiás fazerem compras, para abastecerem suas lojas, para aqui em Rio Claro. Para aqui para comprar, para conhecer a cidade, para usar um restaurante de qualidade, que aqui tem muitos, usar um bom hotel, passar um fim de semana com a família. E eu sou o esteio disso. Infelizmente eles não gostaram. Loves, qual a posição da CIRC sobre a Feira do Sobradão? A associação comercial, ela é contra a realização desse evento. Primeiro porque a gente entende que é um evento pontual e oportunista. Veja, eles iniciaram na semana do Dia das Mães, num período de pagamento, onde as pessoas querem e foram às compras. Sei também que eles querem ficar a cada 15 dias. Claro, não é algo permanente, é algo oportunista. Ou seja, eu abro no começo do mês, pego o dinheiro do pagamento, eu abro depois no meio do mês, eu pego o dinheiro do vale e assim por diante. Então, nós somos contra e entendemos que é um oportunismo. Ele é pontual e oportunismo. Correto. E qual a medida que a CIRC irá tomar em relação à feira? A associação comercial vai tomar todas as medidas legais para impedir a continuidade desse evento. Estamos buscando informações para que a gente possa fazer as coisas dentro da legalidade e dar uma resposta para o nosso associado, para os empresários da cidade, que geram emprego ao longo do ano, que gera renda para o município. Ao contrário do que se falou, do que se tem dito por aí, que o MEI, eu li no jornal Cidade, em que o organizador de lá aponta que todo o ICMS virá para Rio Claro. Lá é o MEI e essa classificação de empresa, o MEI se refere a um real por mês, Karine, para o Estado. Para o município não tem nenhum real. Por quê? O MEI paga R$ 5,00 ao município se ele for um prestador de serviço. Se ele for um lojista, como que eles estão se denominando, não paga R$ 1,00. Então não tem nenhum imposto. Isso é uma mentira. Quem quiser conhecer a lei do MEI, é só ler a Lei Geral 1, 2, 3, a Lei Geral da Mica e Pequena Empresa, que vai conhecer a lei do MEI. Nós orientamos os nossos associados com relação ao MEI. Nós sabemos o que estamos falando. Isso é uma mentira pura. Correto. E eu gostaria que você colocasse também qual é o papel da ACIRC. A Associação Comercial, a história da Associação Comercial no Brasil tem mais de 200 anos. São entidades sérias, conduzidas por empresários sérios, pessoas que naquele momento são voluntários e querem devolver para a sociedade um pouco daquilo que a sociedade deu para eles. Ou seja, quer contribuir com o município, quer contribuir com os empresários. Então, ao contrário do que se pensa, a Associação Comercial tem 94 anos. Nós fazemos parte da história desse município. Quem leu o nosso livro falando sobre a história do município e a história da entidade, sabe o quanto nós defendemos os empresários. Então, a Associação Comercial é séria, dirigida por gente séria, que quer defender os interesses dos comerciantes. Aqueles que eu falei, que gera emprego para a população o ano inteiro, que gera renda para o município. Então, a Associação Comercial defende os interesses dos empresários associados e nós vamos lutar por todas as instâncias até a gente resolver esse problema.